a muito fácil não muito fácil muito fácil pra gente e aí agora a gente vê a questão do rendimento rendimento a gente está acostumado com o rendimento na a gente já viu isso ciclo de carnô sabe muito bem que rendimento o que rendimento né o que o rendimento de de qualquer coisa né de qualquer é de qualquer unidade vamos supor assim né quando a gente fala de de rendimento a gente quer saber o seguinte ele entrega 100% daquilo que ele promete dá ele entrega realmente aquilo ali ele entrega então vamos supor foi gerado é 200 watts de potência ele entrega os 200 horas a não ele entrega 180 watts então ele não entrega 100 por cento então o rendimento dele não é equivalente a 100 por cento porque ele entrega todo aquele valor entrega parte então o rendimento nada mais é do que isso então pelo seguinte essa potência dissipada pelo gerador em forma de calor na o rendimento do gerador é a relação entre a potência útil ea potência total né ou seja então meu gerador vai lá e me dá ganhar tanto de potência mas chega no final o que realmente aproveitado daquela potência não equivale a 100 por cento né então o meu rendimento né vamos supor que ele me entregue sem né a potência total é de 100 porém ele só me entrega 80 se ele só me entrega 80 no eu trabalho em 80 sobre 100 então só entrega 80 por cento da minha na potência total e aí fica fácil de saber também qual é a quantidade né de potência que eu acabei perdendo 20 por cento tá e aí ó quanto menor for a parcela de energia dissipada né melhor será o rendimento do gerador claro né lá quanto menor será né quando menor foi essa perda é o que ele quer dizer quanto menor foi essa perda melhor o rendimento claro na e o rendimento em geral é representado pela letra g né grega ali eta né assim o rendimento eta de um gerador elétrico real real é dado pelo quociente né p u sobre p total né que vai ser igual a u sobre é a porque que não não é potência não era u vezes e e vezes e sim mas a corrente é mesmo então acaba simplificando então fica só o gerador elétrico sobre a outra coisa que eu quero que vocês preste atenção é que ele fala o rendimento de um gerador elétrico real é dado por esse consciente vejam que ele não fala o coeficiente de um gerador elétrico ideal e na porquê vamos mas por que que ele não pode é porque que ele não falou nada em relação ao gerador elétrico ideal a gente já sabe que quando gerador elétrico é ideal o u é igual a a ideia então é como se o gerador fornecesse 100 watts e fosse utilizado sem watts então se ele me forneceu sem foi usado sem eu usei 100% então acaba que o gerador elétrico né o rendimento dele quando a gente tem a situação do gerador elétrico ideal a gente vai considerar que isso nada mais é do que 100% da energia utilizada tá então a gente vai usar assim por cento dessa energia aqui não aqui no geral no real a gente sabe que tem uma perda então isso nunca vai chegar aos cem por cento beleza e aí seguinte bom a bateria né é a fonte da fé na e ali era para ter uma força eletromotriz né o é e o r né é a sua resistência interna o farol faz parte do circuito externo resistência então ó a bateria é a fonte da fé na e r é resistente né resistência interna da bateria o farol faz parte circuito externo então vamos entender o que que tá falando aqui galera olha só que na bateria né na bateria que a gente tem um valor positivo negativo maior potencial e menor potencial e aí olha o que que acontece nós temos o fluxo aqui da nossa corrente passando é claro pelo nosso farol e aí isso aqui é a bateria e aí que ele fez ele tirou a bateria e representou a bateria que é o que essa minha bateria é o valor que é gerado de ddp pela minha bateria menos a minha perda aqui que é da resistência interna e isso aqui e acaba sendo quem um e na o no e menos r e é isso aí beleza e aí ó tá bom tá bom então ó quando as cargas elétricas passam pelo farol a energia potencial das cargas é transformada em energia térmica calor né fazendo o filamento do farol se aquecer e ele emitir luz bom a bateria fornece energia potencial as cargas do pólo negativo menor potencial enviando as para o terminal positivo maior potencial esse ciclo é repetido enquanto a bateria conseguir transformar essa energia química da bateria em energia elétrica ou seja enquanto houver uma energia química disponível quanto houver essa transformação tá de energia química e energia elétrica então note o seguinte note que a corrente elétrica no circuito ela é constante então lembra que eu falei pra vocês que a ddp ela é constante eu falei né a ddp ela é constante mesmo se os fios que ligam o farol a bateria fossem trocados por fios mais espessos o que vai acontecer o funcionamento do circuito seria o mesmo né ea corrente se manteria constante né isso ocorre por conta da conservação das cargas elétricas né não pode haver acúmulo de cargas no dispositivo no circuito se houver o acúmulo né se houvesse seu acúmulo a diferença de potencial seria variável com o tempo tá então na verdade ali não vai ver se acúmulo de cargas no dispositivo ali do circuito né ali você vai ter ali um acúmulo a diferença de botão seria variável de acordo com o tempo e a variando né de acordo com o tempo e esse a gente está considerando que é ddp ali ela vai se manter a gente não pode falar que ela vai ficar variando né beleza e aí a parte mais legal é a parte mais legal aqui é exercício nada mais justo nada mais justo bom então vamos lá galera vamos fazer aqui nosso exercícios em legal então seguinte ó o gerador representado na figura abaixo né é percorrido por uma corrente de intensidade um pé né um pé e aí ele fala ele me dá o é na ele me dá o é a gente reparar aqui ó ele me dá o é o é é igual a três volts né porque isso aqui não varia na ele vai me dar aquele três volts ali que é o valor do da geração ali no caso do meu gerador e é o quanto que ele gera para mim no total na e aí ele fala que a resistência interna né desse meu gerador é de 0,5 e aqui não é vou se eu coloquei errado aqui é homens tá a resistência interna é de 0,5 11 ou é volts mesmo não é homens é homens eu não sei mais resistência tá maluco e aí e é igual a um pé e ele me fala o seguinte que o tempo para passar por aqui é de 20 segundos beleza e são os dados que ele me deu e a primeira coisa que ele pergunta é a ddp entre os terminais né a e b então nesse caso a gente já viu que o e é igual a a minha fém menos r vezes i sem contar que ele já me deu todos esses dados então ó o é igual a 3 e menos r que é 0,5 vezes i que é 1 ampere logo a minha ddp na verdade é 3 menos 0,5 que é 2,5 volts então a letra a ok o é igual ao gerador menos o valor que ele perde ali na resistência interna e ele pergunta a potência dissipada no gerador então ó a potência dissipada no gerador gente a gente tá falando de quem a gente tá falando desse carinha aqui ó lembra que isso é a potência útil isso é a potência total e isso é a potência dissipada né e aí a gente faz o seguinte ó letra b vou botar aqui em cima vai ser quem potência dissipada é igual a rzinho vezes i ao quadrado né e aí a gente vai ter r 0,5 vezes i i é 1 1 ao quadrado dá 1 então a gente vai ter 0,5 watts tá então aqui no caso a gente vai ter 0,5 e aí ele me pergunta na letra c o seguinte qual é o rendimento do gerador né então qual é o rendimento do gerador e aí a gente sabe né que o rendimento do gerador né vai ser igual a potência útil sobre a potência total e a gente sabe que a potência útil é u vezes i e a potência total é epsilon vezes i só que esse i é igual então ó simplifico então nada mais é do que u sobre e e aí eu vou ter o meu u igual a 2,5 e o meu e igual a 3 então isso aqui dá 2,9 3 vezes 8 24 isso dá aproximadamente 0,83 83% galera tá então o rendimento do gerador é por volta dos 80% 83% ali tá e a nossa letra d a nossa letra d ele fala ó a energia disponível ao circuito se o gerador permanece ligado por 20 segundos e aqui entra naquela nossa situação né a gente tem lá né que lembra que a gente tinha epsilon né a gente tinha o epsilon lá é igual ao trabalho sobre o fluxo de carga lembra que a gente tinha isso não tinha isso só que aqui ele tá perguntando ó a energia disponível ao circuito se o gerador permanece por aqui não tem nada ligado a questão do tempo né então tecnicamente a gente não pode utilizar isso aqui o que que a gente vai utilizar vamos pensar o seguinte né vamos pensar o seguinte primeiro a gente vai trabalhar porque foi entregue se ele tá falando que o gerador permanece ligado a gente vai trabalhar com o que foi entregue não com o que é gerado então essa minha energia né essa minha energia vai ser igual o que né essa minha energia vai ser o que se a gente pode né a gente pode fazer com relação a isso aqui ó a nossa potência não é igual ao trabalho sobre o tempo deixa eu ver se eu tô na frente aqui pra não ficar atrapalhando não por enquanto eu não tô na frente não e aí ó nossa potência sobre o trabalho não é o trabalho sobre o tempo não é isso e aí a gente tem a nossa potência né a nossa potência útil né a gente tem essa potência útil qual é a potência útil a nossa potência útil vai ser igual a 2 vírgula 5 vezes i que é a corrente 1 e aí esse trabalho essa energia que a gente vai consumir sobre determinado tempo porque é igual a 20 segundos logo esse meu trabalho né essa minha energia vai ser igual a quem 20 vezes 2,5 que isso vai me dar 50 isso 50 50 só que essa energia a gente vai ter que esse trabalho ele é em joule então a energia disponível ao circuito externo se o gerador permanecer ligado por esse né por 20 segundos a gente vai ter aí né 50 joules né disponível ali que for utilizado beleza tranquilo galera na paz conseguiram entender suave né bem 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 tranquilinho bem 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 suave bem suave né e aí ó exercício 2 exercício 2 e aí ó a DDP entre os terminais de uma bateria e um circuito aberto é de 12 volts se houver uma corrente elétrica de 2 amperes no gerador a potência fornecida a um circuito externo de 20 watts calcule a FEM né e a resistência interna da bateria bom o que a gente precisa entender aqui primeiramente então a primeira coisa que a gente precisa né aprender aqui precisa entender na verdade aqui é a DDP entre os terminais de uma bateria e um circuito aberto é de 12 volts então a gente tem um circuito que está aberto tá ó tá aqui o meu E tá o circuito está aberto então aqui ó meu circuito aqui está aberto só que é o seguinte a DDP entre esses terminais quando o circuito está aberto a corrente ela é igual a o que a zero a gente tem aqui ó U é igual a Y menos R vezes I se a corrente é zero nessa situação a gente tem que U é igual a E e ele fala em um circuito aberto é 12 volts então nesse caso o U é igual a E e eu tenho 12 volts então já achei o que é fornecido né pelo pela minha bateria agora ele fala o seguinte se houver uma corrente elétrica opa então isso é a situação 1 tá a situação 2 é o seguinte agora tem corrente passando e a corrente é de 2 amperes tá no gerador a potência fornecida a um circuito externo né é de 20 watts então se é uma uma potência que é fornecida para o circuito externo isso aqui é a nossa potência útil né porque é já já está desconsiderado as perdas e aí ele quer calcule a FEM e a resistência interna da bateria então olha isso aqui bom P né é igual a 20 watts então já vou colocar direto aqui deixa eu apagar isso aqui U vezes I é igual a 20 só que quem é U não sei não sei mas a corrente eu sei 2 amperes isso é igual a 20 logo a minha U realmente entregue né é igual a 20 sobre 2 que é igual a 10 volts então isso é que é entregue né isso aqui na verdade essa é a DDP do meu sistema é o que eu entreguei para ele e aí ele quer calcule a FEM já calculei e a resistência interna dela bom a gente joga aqui agora U é igual a Y menos R vezes I aqui é 10 aqui é 12 menos a resistência vezes a corrente que é 2 logo passando para cá 2Rzinho é igual a 2 resistência interna é igual a 1 beleza galera tranquilo bem suave bem tranquilo o entendimento disso então tem ali primeira situação U é igual a E menos RI que é a expressão quando a gente está falando de gerador na primeira situação o circuito está aberto não tem corrente a resistência interna não está influenciando em nada não estou considerando a minha perna então desconsiderei já descobri o que a gente já sabe que não vai variar o nosso Epsilon o nosso Epsilon dá 12 volts na segunda situação ele abre o circuito ali quer dizer ele fecha o circuito logo tem uma corrente passando ali e aí ele bota uma corrente de 2A ali ele me dá a potência o que eu tenho que prestar atenção aqui é que a potência fornecida é um circuito externo então isso ainda mais é a potência útil é a potência que foi utilizada realmente pelo sistema já desconsiderando a perda e aí a gente coloca 20 watts ali faz os devidos cálculos e depois acha os respectivos valores beleza tranquilo tranquilo na paz suave beleza e aí vamos dar continuidade a lei de Poulet né Poulet 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 lei de Poulet de Poulet de Poulet de Poulet né lei de Poulet lei de Poulet então considere novamente o mesmo circuito que representava simplificadamente lá o circuito né do farol então nesse circuito a bateria e o gerador elétrico né e o farol né e o farol ali é um resistor externo da resistência elétrica né então a gente já viu né substituindo ali o nosso querido gerador né a gente vai ter o nosso épsilon né a gente vai ter resistência interna da bateria e essa lâmpada na mais é do que ela vai ser o que uma resistência né ela vai ser considerada aqui uma resistência e aí ele fala o seguinte o físico francês Claude Poulet verificou que a diferença de potencial entre os polos do gerador é a mesma que nos terminais dois no caso do resistor portanto U né a diferença de potencial entre A e B é igual a E menos R I e UAB é igual a R vezes I igualando as equações né a gente viu ali que E menos R I é igual a Rzão vezes I lembrando que esse R minúsculo é de resistência interna do gerador e esse Rzão é a resistência no caso da lâmpada ali no meu né no meu circuito e aí como ele percebeu que a diferença de potencial deles são iguais ele igualou e chegou à conclusão que o portanto o valor de Epsilon né é igual a Rzão mais Rzinho vezes I né essa expressão ficou conhecida como lei de Poulet né lei de Poulet e aí o que que acontece se a gente for reparar né se a gente for reparar aquilo ali né vamos dar uma reparada aqui o que que esses resistores estão eles estão em que eles não estão em série não é isso eles não estão em série então isso aqui ó o meu E nada mais é do que a minha REC vezes a corrente só que quem é a minha REC galera é a soma das resistências da lâmpada mais a resistência interna do gerador vezes I tá aí Poulet foi lá malandrão hum sei pra caramba hein hum vou colocar isso aí e falar que é minha lei botei os dois em série ali chamo de Rzinho de Rzão vi que é DDP ali a diferença de potencial é igual e vou botar ali ó é Y é igual a Rzão mais Rzinho vezes I hum brinquei parceiro chamar ali de lei de Poulet que eu tô suave hum tô sabendo tudo e é isso aí e essa expressão acabou sendo conhecida como lei de Poulet e aí ó vamos brincar aqui vamos brincar ó a FEM né e a resistência interna de um gerador são respectivamente 21 ohm esse gerador é ligado diretamente a um resistor de 4 ohms como na figura calcule a intensidade da corrente elétrica no circuito mais uma vez a gente já viu né que o nosso E vai ser igual a REC vezes a corrente do sistema e aí nós reparamos aqui que nós temos uma REC de 1 ohm aqui mais 4 ohm eles estão em série então é só fazer o somatório das resistências então 4 mais 1 nós temos 5 vezes I e ele me disse que o meu Y na verdade é 20 então 5 vezes I é igual a 4 amperes beleza então nada mais é do que calcule a intensidade da corrente elétrica no circuito então isso aí é igual a 4 né isso aí é igual a 4 amperes beleza tranquilo na paz bem bem sussa né galera bem tranquilo e aí ó e se por acaso né e se por acaso ele me perguntasse qual seria né o meu U daqui né o meu U entregue ali não seria E menos R vezes I e aí eu teria o meu 20 menos a minha resistência que é 1 vezes a minha corrente que é 4 e aí eu teria 16 volts entregue né ao meu sistema beleza e se vocês repararem aqui ó isso aqui é o gerador e se eu pego a minha DDP é igual a R vezes I a gente acaba vendo aqui ó 16 volts é igual a resistência que é 4 a gente acaba né tendo nossa corrente igual a 4 amperes também sem problema algum beleza tranquilo e aí ó próximo a figura ilustre agora tá gente um circuito formado por um gerador elétrico né que pode ser ligado a um ou dois resistores dependendo da ligação né de uma chave ali no caso CH que eles chamam de chave se a chave estiver aberta né a corrente elétrica tem intensidade de 10 amperes se a corrente estiver fechada a intensidade da corrente é de 16 amperes calcule a resistência interna R e a FEM no caso do gerador aí 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 o pai fica feliz né e aí ó como é que fica mole pra gente então ó vou botar aqui primeira situação na primeira situação né a chave tá aberta então a corrente elétrica tem intensidade de 10 amperes então tá aqui ó 10 amperes então conseguem perceber que na primeira situação eu tenho isso aqui ó é vai ser igual a REC que vai ser quem 3 mais a minha Rzinha ali que é a resistência interna vezes a corrente que é 10 tá então na primeira situação eu vou ter que a minha força eletromotriz é 30 mais 10Rzinho ponto quando eu chego na segunda situação né quando eu chego na segunda situação eu vou ter o seguinte ó o meu R já a minha corrente vão ser de 16 amperes então se a minha corrente tá gente vai ser de 16 amperes o que que vai acabar acontecendo né é como se eu tivesse esse meu circuito assim ó né vamos supor que eu tivesse isso aqui ó Rzinho tá aqui e aqui eu vou ter 3 e aqui 3 tá então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é recta esses caras mas como esses resistores são iguais né né como esses resistores são iguais a Rek a gente já aprendeu que é só pegar o valor da resistência e dividir pelo número né de malhas aqui em paralelo não são duas né isso aqui vai dar 1,5 Oms tá e aí agora eu jogo aqui a minha Rek ó então isso aqui vai dar Rzinho mais a minha Rek né desses caras que vai ser 1,5 vezes o meu 16 tá e aí como os Epsilons vão ser iguais aqui eu vou ter 16Rzinho mais 16 vezes 1,5 então dá 16 vezes 1 16 mais 8 24 agora eu igualo aqui galera ó então ó 16Rzinho mais 24 vai ser igual a 30 mais 10Rzinho passando pra cá o Rzinho eu vou ter 6Rzinho igual a 24 30 menos 24 6 opa acende a resistência interna de 1 Ohm beleza e ele pergunta a resistência interna que é de 1 e ele quer saber a FEM também do gerador mas em qual que eu vou substituir na primeira na segunda na terceira tanto faz tá vamos escolher a primeira que é mais fácil né a primeira ali já a expressão já tá 30 mais 10 vezes 1 opa 10 vezes 1 10 10 mais 30 40 volts beleza então substituir bonitinho coloquei ali bem suave tá suave então é isso galera tá é tenham todos um ótimo dia acabamos por aqui né acabamos por aqui espero que todos tenham entendido não é uma matéria muito complicada finalizamos aqui a nossa apostila 3 né e a mensagem que eu gostaria de deixar aqui no final da nossa aula é gente vamos continuar tá acreditem no processo vamos continuar não deixem a peteca cair eu entendo tem uma hora que a gente começa a cansar tá mas pensa no seguinte aqueles que cansarem vão acabar sendo derrotados e aí vão querer ser derrotados como eu falei lembre-se pensa lá mãe manda abordar meu jaleco lá né toda vez que vocês olharem pra esse momento vão lembrar tipo caraca valeu a pena aquilo lá então ó não desistam galera esse é o momento o momento está propício pra vocês vocês estão com uma carga muito boa vocês estão com uma material muito bom professores excelentes então não desistam tá falta pouco galera vocês já chegaram até aqui nós já estamos terminando já a apostila já vamos começar pra 4 daqui a pouco a gente acaba 5 acabou depois a gente vai revisar isso vai pegar a prova e vai rir tá já chegaram até aqui e não desistiram não vai ser agora que vocês vão desistir tá não desistam vamos voltar vamos tomar ali um um guaranazinho né vamos reforçar isso aí tá porque o momento está propício pra vocês vamos aproveitar a chance tá beleza então vamos lá galera não vamos deixar a peteca cair eu não vou deixar a peteca de vocês cair tá eu quero chegar lá na frente e ver vocês com os seus determinados jalecos e eu olhar pra vocês e vocês falarem professor obrigado é só isso que eu quero tá então vamos lá não vamos deixar a peteca cair galera um abraço um beijo e não pode faltar Wakanda Forever galera um abraço eu vou deixar a peteca cair